O Pichuleco, o boneco gigante do Lula, está passando por Curitiba nesta quarta-feira. Ele foi inflado aqui na frente do prédio da Polícia Federal, que está sendo responsável pelas investigações da Lava Jato. Ao meu lado está o Eder Borges, que faz parte da organização. Eder, por que vocês escolheram essa data? Na verdade, porque está pouco antes do 7 de setembro, a data da nossa independência, nós queremos a independência do PT e desses bolivarianos corruptos. E aqui, claro, na Polícia Federal, que é uma das grandes esperanças do Brasil. Queremos deixar a Polícia Federal trabalhar e o lugar do Lula é aqui. Só falta o Lula lá na cadeia. E a programação para hoje? Onde é que o boneco vai estar em Curitiba? Estaremos depois na Boca Maldita e, enfim, ficaremos ali pelo centro de Curitiba mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí